Temos muitos talentos aqui no Piauí, dos mais diversos setores. Tem na gastronomia, na música, na arte. E quando a gente fala em arte, não podemos deixar de citar jamais o artista plástico Avelar Amorim. Você que está em casa conhece? Se não, precisa conhecer. Porque o talento dele é impressionante. Já são quase duas décadas de dedicação, pintando telas maravilhosas e desenvolvendo também outros tipos de arte. E geralmente essas pessoas que estão fascinadas por esse mundo acabam fazendo várias atividades e tem muita coisa para mostrar. Por isso, nós gravamos uma matéria especial com ele e vamos ver um pouquinho do artista plástico Avelar Amorim. Na tela. A pessoa com quem eu vou conversar agora é um artista bem versátil. Antes de mais nada, deixa eu apresentar. Avelar Amorim, artista plástico, formado em artes plásticas pela Universidade Federal. Instituição que ele fez especialização em artes, mestrado em antropologia e hoje é também professor de artes lá na UFP. Artista plástico com um traço incrível que eu já conversei com ele já bastante nas redes sociais. E assim, a gente vai falar sobre isso também, sobre o traço, sobre as artes plásticas. Além disso, ele é um excelente bailarino, ator e diretor de teatro. Versátil, né? Avelar, como foi que a arte entrou na sua vida? Desde quando? Bom, assim, eu acho que eu já nasci na arte porque eu nasci com o DNA do meu pai, porque meu pai é artista, então eu sempre digo que eu herdei dele. Meu pai é fotógrafo e músico. Eu não puxei a parte da música, mas puxei a parte da estética, da fotografia, digamos assim. Foi o meu primeiro laboratório. E aí, desde criança, desenho. E isso foi evoluindo, até depois eu fazer mesmo o curso e fica ganhando um certo reconhecimento já na cidade participando de exposições coletivas e do Salão de Arte Plástica, onde eu tive a oportunidade de ser premiado algumas vezes. Antes de mais nada, eu esqueci um detalhe, que ele gosta muito de frisar. Ele é de Miguel Alves. Ele é daquelas pessoas que gostam de falar da cidade natal dele. E você tem um traço muito marcante, como a gente estava falando aqui antes de começar a entrevista. Como é que você aprimorou esse traço? Como é que as artes plásticas em si, que ela começou a ficar mais forte na sua vida? Bom, eu acredito muito no dom, primeiramente. Você percebe quando a pessoa tem um dom e ela tem a oportunidade de se especializar através de cursos, oficinas. Tudo isso é importante. Porque só a graduação, o curso, não é o suficiente para você, de repente, se tornar um grande profissional. Então, eu me especializei e pratiquei diariamente. Então, a prática e a persistência vai nos deixando mais à vontade. Então, acho que foi por aí. Você falou em um trabalho que já foi premiado. Quais são os seus prêmios? Quais foram as suas conquistas? Bom, quem me apresentou para a cidade e me colocou no meio desse celeiro todo de artistas, entre os já consagrados e os que estavam começando, foi um evento que eu sempre, assim, cito, contudo, que era muito importante para a cidade, que era o Salão de Artes Plásticas. Era onde os artistas se encontravam todo ano e tinha a premiação dos melhores trabalhos. E foi a primeira vez que eu participei, já comecei a conhecer os artistas. Aí, na segunda vez, eu fui premiado, ganhei dois prêmios no mesmo salão. Na época, já estava o professor José Reis Pereira, que recentemente nos deixou. E foi uma pessoa que, eu posso dizer assim, que contribuiu muito com o meu trabalho, porque ele acreditou. E foi a época que ele me chamou para trabalhar na Fundação Monsenhor Chaves, Fundação Cultural, onde eu realmente estive bem próximo mesmo dos artistas. Aí, passei a interagir, a produzir mais exposições, né? As da cultura e outros espaços da cidade, explorando outros espaços da cidade. E, de repente, eu já estava vivendo a cidade dentro dessa questão da arte. Bom, você é professor de artes, você é artista plástico. E a questão do teatro e da dança, ocupa ainda muito espaço na sua vida? Sim, a dança entrou bem depois. Na verdade, a dança entrou como um complemento do meu trabalho de ator, né? Porque eu acho que o ator não pode também se descansar só no ofício do atuar, né? O ator precisa se especializar também em outros campos. E eu me enveredei também para a dança. E chegando a dança de salão, que é a minha especialidade hoje, né? E o teatro também está coligado com as artes plásticas, que eu acho que até que os meus trabalhos, os personagens que eu pinto, talvez o fato de eu fazer teatro enriquece muito esses personagens, dão vida, né? E traz essa dinamicidade. Então, é uma modalidade entrando na outra. Então, acho que isso que talvez seja o diferencial do meu trabalho. E é um recado que eu dou para quem está começando agora, que essa situação não te amedronte. Porque eu senti medo, mas eu não desisti e enfrentei. E é possível, sim, você fazer a sua arte, né? Você trabalhar com arte. Agora precisa insistência, acreditar e, lógico, ter o talento. Muito obrigado. Só para finalizar, Vanusa Coelho, eu só queria lhe dar uma informação aqui, viu? O Avelar estava me confidenciando que você foi a primeira apresentadora, a primeira pessoa a fazer uma entrevista com ele ao vivo, num programa que já tem muito tempo, né? Que programa é esse? Bastante tempo. O nome do programa era Luzes da Cidade, né? Nunca esqueci, eu era pós-adolescente e estava concorrendo no programa dela a ser um dos coelhinhos da Vanusa Coelho, né? O coelhinho da noite. Então, foi muito engraçado esse dia e eu fiquei, estava muito nervoso, mas nunca esqueci a Vanusa. Inclusive, ela sempre muito jovem, muito simpática, quer dar, assim, o meu beijão para ela. E quando encontrar com ela, a gente vai tentar relembrar esse momento. Pois é, e se você quiser conhecer, né, do trabalho do Avelar Amorim, a Artes de Março, no Teresina Shopping, até o dia 31 de Março. O evento está incrível e imperdível. A Avelar, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos aí. Pode ser lá que a gente está aqui. A Avelar não é a Vanusa hoje, mas eu posso te garantir que eu vou transmitir esse recado para ela e nós vamos lhe convidar em outra oportunidade para você vir aqui mais uma vez. Ela foi a primeira a entrevistar isso ao vivo e vai também fazer, vamos atualizar, né?